Olha, então mais uma vez aqui na PADOC, junto com o Thiago, a gente tem andas oportunidades pra você. Aproveita mesmo, né Thiago? Uma caminhonete, uma S10 Advantage 2009, cabine dupla, 2.4 flex. Forte. Uma pequena entrada com parcelas de 840. É isso que é legal, ele dá uma pequena entrada pra você vir negociar, se quiser trazer seu semi novo. Traga, vamos avaliar teu carro na melhor forma possível. Bom demais, agora esse aqui é um carro pra família, porta-mala legal. Um Prisma Joy 2009, completo, baixíssima quilometragem. Fábio, pequena entrada com parcelas de 450. Tá vendo gente? Olha a parcelinha, esse carro tá bonito, vem conferir de perto. Agora vamos falar desse aqui que eu sempre falo, ele é um achado e tem que vir comprar quem realmente é apaixonado. Ah não, esse Honda é um Accord, ele é modelo americano, 2.0, é o seguinte, 91 com 83 mil quilômetros original. O interior dele é fora do comum. Ele é avermelhado, o valor dele é só se você ligar e falar com o Thiago ou com o Rafael aqui na Padoque. Isso mesmo, mas vale a pena, gente, vem conhecer, porque esse carro é um show. Tudo isso você confere no Brilho das Torres. 5395. Telefone também. 30690661. O brilho dos seus olhos? Está aqui. Viu só, vem conferir.